Galera, seguinte, estamos ao vivo no YouTube, só os caras, estamos live, o linkzinho da live aí, quem quiser acompanhar e acompanhar de novo, participar e acompanhar, eu acho que o Maurício ainda está com algum problema aí, você está ouvindo, mas a gente não está te ouvindo, tem um chat aí também, qualquer coisa, galera, basta bagaça, tem um chatzinho, o Gustavo até agora não deu sinal de vida, está ali, mas eu não sei se ele está ali, e agora, está me ouvindo aí? Opa, estamos ouvindo. Opa, agora sim. Cara, bem-vindo ao Espírito Santo. Olha só, eu nunca fui tão rápido para isso. A última vez que eu fui, eu levei acho que umas nove horas de moto. Caraca, de moto. Isso não foi mais, né? E aí, como é que estão as coisas aí? Tranquilo, tranquilo. Estamos fazendo esse projeto piloto aí, dessa live aí, dessas conversas. para fazer a gente, a gente já tem muito tempo que está querendo fazer uns meetups aqui no Espírito Santo, mas isso é tudo difícil, horário, local e etc. É, não precisa, né, cara? É, não, eu acho que o Ian lá, ele tem feito muito isso daí, acho que dá para a gente trocar essa ideia por aqui, e a ideia é legal, né, fazer isso aí, é uma iniciativa massa, porque a galera que está entrando agora, putz, cara, não é fácil não, não é para qualquer um, não. É, não, a gente vê, igual, rapaz, hoje foi um dia que o grupo lá do Fluterano pegou fogo, né? Pegou, cara. Aquelas discussões lá, e que é, que não é, que é avançado, e que cala a boca para lá, e cala a boca para cá, e... Eu troquei uma ideia com o Jacob. É, eu não tive tempo de conversar com ninguém, não. O Rulli só que me perguntou algumas coisas relacionadas àquele assunto, mas... Você me falou do trem? Foi só isso. Você me falou do trem? Até peguei um trenzinho aqui, ó. Você tem um trem aí? Vai nos trata. Minha defesa, ó, eu falo ai, eu falo trem, gosto de pão de queijo, sou nascido e criado aqui no Espírito Santo, mas meus pais, minha família inteira, meus pais, meus avós são mineiros, o trem não quer nem ficar mais, ó. Eu sou de Minas também, eu tô morando aqui tem dois anos. Ah, é? Massa. Eu sou paulista. E o Gustavo, aí, Gustavo, você foi, voltou, a gente ouviu o seu microfone, eu acho, fazer barulho, deixa eu ver se eu acho ele lá no... Esse negócio da câmera aí, a câmera fica aberta geral mesmo, é isso? Como assim aberta geral? Tipo assim, eu tô me vendo, tá todo mundo me vendo, é isso? Tá, tá todo mundo te vendo. É, quem tá falando é que fica na foto grande aí, né? Ah, entendi. A gente vai identificando quem tá... A janelinha amarelinha aí. E aí? A câmera fica circulada amarelinha. Opa, escuto uma voz. É o Gustavo, eu tava só ajeitando os negócios aqui. E a câmera, mano? É porque eu tô no celular aqui, eu vou deixar no celular, vocês vão ver tudo preto que tá pra volta. Ah, tá, não, show de bola, show de bola. Quem é que falou que ia comprar uma câmera e que ia chegar do... Acho que era o Sábio. O Sábio, o Sábio. Ele teve um compromisso hoje, ele queria participar, ele até... Cara, vamos adiar, porque eu quero muito participar disso daí. E... Como é que a gente vai fazer? Eu falei, não, cara, relaxa, a ideia é ter isso aqui várias vezes, a gente só vai fazer um piloto aqui, vamos começar hoje. Não, beleza, então toca o barco aí. Aí é bom que a câmera dele chega. É, é o TechPix, é compor o TechPix. Comor o TechPix. Galera, é... Muita gente me chama no privado pra trocar ideia, principalmente com relação, que foi um assunto que a galera achou que seria legal a gente trocar aqui sobre patrões de projetos no Flutter. Não só no Flutter, né, em geral, mas focado no Flutter aí. E... Né, queria... Opa! O cara apareceu ali, ó. Ah, foi! Ah, esse... Arranjou a TechPix também, ó. Aí! E aí, sobre esse assunto aí, eu queria que vocês falassem aí, perguntassem, né, pra gente poder ir discutindo. Eu mandei pra vocês lá aquele link do... Até botei lá no meu GitHub, depois eu vou criar um GitHub nosso, né, do Flutter, né, pra gente começar a subir algumas coisas pra lá. E... Com aquele padrãozinho lá, né, que eu criei de projeto, não sei se vocês chegaram a olhar. Eu troquei muita ideia com o Maurício, né, sobre isso daí. Verdade, ministro. E, né, queria saber, né, dúvidas de vocês, qual que... O que vocês pensam, o que vocês já tem visto, que vocês acharam de legal dessa questão aí de padrões, quais os padrões, né? Acho que a maior discussão, a mais fresca sobre isso daí, é a questão do bloco e do Mobex aí, né, que... Até o Claudinei tava... Foi o Claudinei que tá falando agora, que, porra, demorou pra prender o bloco e aí chegou o Mobex, né? Essa aí foi pesada, hein? Não, é foda, pães. E eu tô no bloco. Ah, vai, que realmente eu... Eu nem vou pegar bloco, tá, velho? Mas aí, na hora que eu tava quase começando a pegar o bloco, veio o Mobex. Mas eu vou falar pra você que eu achei melhor o bloco do que o Mobex, pra algumas coisas. Eu acho mais elegante a forma de se programar no bloco. Só que o Mobex é nojento de fácil, né? É. Mas a funcionalidade do bloco é violenta, né? Não é. Então, é... Eu achei o bloco, o bloco em si, sem essa viadagem lá do... Modular lá, que eles colocaram agora aí, que é cheio de troço. Aquele outro padrão lá, eu achei bem melhor, cara. Bem mais elegante de trabalhar. É, eu também achei. Eu tô achando, aliás, né? É, os streambuilder lá, aquela parte lá, é bem mais... Fica bem mais visível na tela as coisas, né? É muito fácil de separar ele, né? É. Consegue ser certinho pra cada coisa? Esses Observer agora, você bota a porra do Observer lá, daqui a pouco você tem 30 Observer na tela. Puta, é verdade. É foda, bicho. Quer? Outro dia eu tava enxugando. Depois que eu fiz meu aplicativozinho aqui, eu tava enxugando ele aqui. Aí eu fui ver que eu tinha Observer dentro de Observer. Caraca, não. Aí é... Eu tava vendo um código de um cara, velho. Aí eu falei, ô, você tá cheio de Observer dentro de Observer aqui. Não tinha acontecido isso comigo. Eu vi no código de outra pessoa. Mas é porque você vai fazendo, você acaba não prestando atenção, né? Ah, vou botar o Observerzinho aqui. Vou botar o Observerzinho aqui. Aí eu tinha... Ô, Fih. Pra garantir, eu vou colocar logo um aqui. Eu quase mudei o nome do aplicativo pra Observador. Observador envelopado. É. É igual a brincadeira que a gente fazia muito no mesmo fluterando nessa... Quando ainda tava nascendo a ideia do bloc lá, a gente tava aprendendo ainda. Eu ficava falando que o pattern que eu uso é o set-state recursivo. O set-state não é de set-state. Acaba ficando quase que isso daí, né? Né. É porque por ele ser tão simples e tão mais prático, você se perde um pouco. Você perde aquele controle igual a Stream Builder, não. Você tem que botar Stream Builder, porra, toda Builder, fazer o controle lá, converter o negócio. Aí você tem uma estrutura bonita, você consegue ver direitinho na tela lá. Agora, você observa aí, bicho. Na moral mesmo. É facinho de usar, mas eu achei meio assim. Pra algumas coisas, eu prefiro usar o outro padrão do blog lá mesmo. É, assim... Desde que começou... A galera começou a focar no Mobex, né? Tem uma discussão até bem pesada. Eu não sei se o Maurício chegou a acompanhar isso daí. A gente discutindo justamente sobre o bloc e o Mobex, né? É uma discussão... É uma discussão que, tipo... O bloc, ele, na verdade, ele é um padrão arquitetural. Ele não tem muito a ver com o Streams ou com o Mobex, né? O Mobex ali, ele é basicamente uma biblioteca que te facilita você trabalhar com programação reativa. E, igual vocês falaram mesmo aí, ele é tosco de simples, cara. É muito simples. Chega a ser nojento. Chega a ser nojento de simples. Mas isso aí não atrapalha um pouco, cara? Ele ser muito simples? É. Assim, eu tô migrando um projeto agora. Tô usando o... Aí eu vou... Vou até... Vou te explicar por quê. Vou até arranjar a briga com algumas pessoas que... Que estejam assistindo ou que forem assistir depois. Eu tô usando o padrão do bloc e tô utilizando o Mobex. Né? Qual que é a ideia do bloc? É você tem a sua parte de lógica ali reativa e a sua view, ela não é reativa. Ela é mais ou menos a ideia do MVVM. Só que a diferença que o MVVM, né? Quando ele foi concebido lá pelo pessoal da Microsoft há 300 anos atrás, no começo lá do Windows 8, com aqueles Metro Style deles lá, o MVVM, ele pra trabalhar com 2-way data binding. Então, tanto a sua view, quanto a sua parte de lógica, né? Que seria o view-modo, eles são reativos. O Flutter, ele não consegue ter isso. Ele tem a view... Assim, até daria pra fazer. Mas não é, vamos dizer assim, fácil. Não é uma abstração fácil como é... Como a gente tem hoje, por exemplo, o MVVM dentro do Android. Quem trabalha, quem já mexeu com Android nativo, isso tá implementado de uma forma fenomenal, cara. A Google implementou muito bem o MVVM e o 2-way data bind, né? E aí o bloc, a ideia dele é essa. Você ter o mais próximo possível do MVVM, só que com essa questão, né? A gente quer a view, ela não é reativa. Ela é ativa, ela precisa de um incentivo, né? Pra poder funcionar. E aí a questão é, streams ou Mobex, né? E aí eu também fui até dar uma estudada no Mobex, nas origens dele lá. Eu não lembro agora se foi com o Angola. Acho que foi com a galera do Angola que começou. Eu não lembro muito bem. Conversei com muita gente. E, né, o padrão que é implementado o Mobex, eles chamam de store, né? Tanto que quando você vai criar lá o Mobex, você tem que fazer um herança só do store, né? E aí ele trabalha de uma forma bem parecida do bloc, só que ele faz uma separação de lógica que eu achei bem legal, que é mais ou menos uma ideia dentro do DDD, assim, que dentro do seu domínio, você tem várias classes que apontam pra aquele domínio principal, vamos dizer assim, né? Você tem os aggregates, né? E aí a ideia do store, pelo menos pelo que eu vi, é mais ou menos essa. Seria a diferença dele, do store, pro bloc, né? Mas o bloc você pode usar. É reativo. Então, se você quiser usar o Mobex, usa o Mobex. Se quiser usar o stream, usa o stream. E sobre as dificuldades aí, eu tive algumas porque eu não sei, cara, se é o costume de usar o stream. Eu acho que o Mauro estava comentando, acho que é basicamente isso aí, né? A gente conseguiu aprender a usar a stream e aí, de repente, traz um negócio tão simples. É igual quando você vai lá pra aula e o cara te ensina contas milaborantes. De repente, você fala, é só você cortar aqui, cortar esse de cima com o de baixo, pronto. Você tem a resposta, né? Aí você fica, cara, não sei mais fazer, só sei fazer da forma difícil. Mas é, o negócio é tão simples, tão simples. De vez em quando, você pega e bota lá, sei lá, um array lá no negócio, lá com o Observable. Você vai ver o bicho estar reagindo lá do outro lado, né? Não, é sinistro o bagulho, Fih. Mas aí eu digo assim, no caso, e futuramente, depois que o aplicativo crescer, como é que você vai escalar um troço desse? Então, é o meu medo. O meu medo é esse. Porque é tão fácil, você se perde. Tipo assim, eu não sou contra, lógico. Entendeu? A questão é a seguinte, é, tipo, entender um pouco mais a arquitetura. O modo do MobX trabalhar, da gente trabalhar com ele. E entender um pouco mais essa estrutura. Eu estava conversando com o Tercio, né? Ele tem uma estrutura de pasta ali, de organização de arquivos ali, que é fenomenal, cara. Só a estrutura dele já é um MobX. Quando eu comentei com o Tercio também a respeito dessa parte aí do falar sobre estrutura de projeto, é que, para mim, é tudo novo essa parada, né? Igual eu falei com eles aí. Pois é. Eu estava meio que paradão mesmo. Eu trabalho hoje na empresa que eu trabalho lá. Eu trabalho com o Delphi e C++. Então, lá é Delphi e C++. Então, eu estava meio parado, né? Aí, esse ano, eu peguei curso, peguei livro, peguei vídeo. Estou mandando ver aí. Gostei dessa parada do Flutter aí. Estou há 45 dias e já estou com o aplicativo pronto. E já estou com mais dois fazendo. Tem mais um camarada aí que dia 3 quer que eu vá lá fazer um orçamento para ele. Olha aí, velho. Só por hoje. É. Pô, filho. Isso aí é pior que cachaça, porra. Cara, o Flutter é muito melzinho na chupeta mesmo. Não tem como eu falar nada dele. Não, cara. Ele trouxe um nível de abstração, assim, para fazer... O que eu fico mais espantado até hoje é como ele trabalha com lista. Você pega o Android, o iOS nativo para você criar uma lista. Rapaz, é um pesadelo. É tanta coisa que você tem que fazer. Aí, você chega lá no Flutter, listview.builder, aí, bota seu item lá dentro, retorna o seu midget. Acabou. Está pronto. Acabou. Eu achei também isso aí bem bacana. Agora, voltando à parte da estrutura de projeto aí, o que eu acho, assim, difícil de pegar para esse... Para mim, eu estou lendo o P-Code, li aquele Claiming Creature, é a questão de o que usa o quê. Está entendendo? Igual, eu falei, igual eu te falei, eu já vi uns 10 modelos de projeto diferente, inclusive o do Bal, está lá. E, cara, cada um faz uma porra de um modelo diferente, bicho. Um usa o Wii, outro usa a Model, outro usa a Home, outro usa a Telas, outro usa... É um negócio doidão mesmo. Aí, a única coisa que eu reparei, que eu tentei pegar é que, por exemplo, o repositório, ele liga com o Model e já manda para você uma lista, por exemplo, né? É mais ou menos o que eu vi. Mas, assim, aí sempre bate essa dúvida. O que é que vai usar o quê? Igual aquele modelo aí do aplicativozinho do jogo que eu mandei para você lá, eu botei duas classes reativas e não mexi na outra. Todo mundo falando, ah, mas não é assim, ah, não é assim. Eu pergunto, você fez? Ah, porra. Então, como é que é que faz? Não sei, tem que parar para estudar, para ver. Ah, tá funcionando na parada. Mas aí vem aquela dúvida, né? O que é certo? Ah, eu fiz certo? Ah, tá funcionando. Mas tá funcionando, beleza. Mas eu fiz certo. Será que vai dar manutenção depois? Vai ser tranquilo? Esse é que você bateu exatamente na tecla que é o perigo. Você constrói um código. Tipo, ah, tá funcionando. Ok. Fazer funcionar a parte franca. Exatamente. O fim. Aí na hora que tu vai dar manutenção, tipo, entreguei o projeto, tem 15 dias que eu entreguei o projeto, vou precisar mexer em uma coisa. 15 dias depois já olha. Cara, o que é que eu fiz, pelo amor de Deus? E você que fez. Imagine uma outra pessoa. Então, eu já me deparei aqui, que eu fui... Esse projetinho nojento aqui do joguinho que eu fiz aqui, eu já me deparei aí com a regra que estava errada, e pelo fato de eu ter dividido, para consertar foi um tapa. Você sabe como? Eu fui... Não, mas você estava usando o quê? Hã? Você estava usando o block? O quê? Não, o MobX. MobX. É. Foi mais fácil, então. Uhum. Estou usando o MobX mesmo. Aí o que acontece? Aí eu separei as classes direitinho, juntei, separei as funções, separei as constantes, a parte de estilo, eu criei um arquivo separado. Fiz um bagulho envergadado mesmo. Mas, tipo assim, para consertar a regra da lógica do negócio, foi muito fácil, porque eu sabia onde é que estava. Sabia que estava... Mesmo talvez não estando na estrutura mais bacana do mundo aí, mas, pô, me ajudou. É, cara, a questão da estrutura é exatamente essa. Tipo, igual você falou, saber onde é que está, se separar. Você não precisa pegar e... O negócio você falou, pô, que eu fiz aquela arquitetura lá, que já é um MobX e tal. Quando eu montei aquela arquitetura, na verdade, eu venho montando ela durante todos os anos da minha carreira aí. Então, são aí quase 10 anos montando aquela ideia lá. E são coisas que... Eu sempre gosto... Eu sempre pensei em ter uma arquitetura que eu pudesse me guiar para qualquer situação. Desde um simples hello world até um aplicativo extremamente complexo, com várias regras de negócio. Então, aí, eu cheguei naquela estrutura que ela engloba isso tudo. Então, tipo, todo projeto eu vou usar tudo que está ali? Não. O projeto mesmo que eu estou fazendo agora, eu utilizo... Tem metade das coisas que estão ali, eu não utilizo porque não tem necessidade, né? Não é tão complexo. Às vezes, você tem um aplicativo que você vai pegar, fazer uma consulta no endpoint, tratar uns dados e exibir na tela. Não tem nem interação com o usuário. Você faz uma coisa mais simples, mas sempre tendo esse pensamento aí, né? O que eu posso facilitar na hora da manutenção? Eu acho que a parte mais importante é essa. Cara, vou fazer uma arquitetura XPTO, que eu inventei da minha cabeça, mas eu sei que está tudo dividido. O teste. Eu sei que eu não vou ter uma classe de 3 mil linhas, Fala aí, mano. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que você vê o programa em si? Para você poder criar essa estrutura sua. Como é que você define aquilo ali, tudo ali? Porque tem uma porrada de pasta lá, cara. E você demorou 10 anos para fazer aquilo ali. Eu acho que eu vou levar uns 15 para entender. Queria entender o que é que você está colocando naquelas pastas lá, cara. Então, deixa eu até abrir aqui para a gente... Então, ali eu usei vários padrões de... Vários patterns que são utilizados dentro de... Que são utilizados na programação hoje em dia. Então, aqui eu tenho repositório, eu tenho uma camada de apresentação. A primeira coisa que eu pensei aqui foi a questão de... Deixa eu até... Dividir a tela aqui. Vocês estão vendo a minha tela aí? Sim, estou vendo. Sim. A ideia aqui é tipo... A primeira coisa que eu pensei, primeiro de tudo, uma arquitetura mais limpa, que não tivesse tanta coisa. Até porque eu fui montar essa arquitetura para desenvolver aplicativos, desenvolvimento para mobile. Então, não vai ser um back-end que vai ter N regras e coisas complexas. Tem uns patterns muito cabulosos, principalmente a galera do C-Sharp que estuda muito isso daí. Que, cara, são sensacionais, mas é para aquela realidade ali. Eu acho que para dentro de... Construção de aplicativos, eu hoje cheguei nesse ponto aqui. Mas eu também sou um cara que eu não sou muito engessado. amanhã eu posso mudar, né? Então, hoje é um padrão que eu uso. Os últimos dois aplicativos que eu mexi, que eu criei, eu criei nessa estrutura. E a que eu tenho passado para a galera, que eu tenho usado, que eu tenho me adaptado. Só que aí tem justamente essa questão, né? Tipo, aqui ele tem muita coisa, e muitas pessoas... Cara, o que é repositório? A pergunta que eu mais escuto, o que é repositório? É onde você guarda... É o DAO? É onde fica o banco de dados? Eu falo, não. Depois tu olha um partner, né? Onde ele é a fonte de verdade dos seus dados. Então, imagine que você tem informação vindo da web, uma consulta, um endpoint, você tem dados vindo no banco, você tem dados vindo de um arquivo TXT, você tem dados vindo de Bluetooth, você tem dados vindo... O Flutter, por exemplo, você pode criar um módulo dentro de outro aplicativo que já roda. Então, esse aplicativo vai estar te mandando dados também. Então, você tem dados vindo de vários lugares. No repositório, eles vão ser, vamos botar assim, um concentrador dessas informações, e é ele que vai te... É para ele que você vai pedir essas informações. De onde que ele vai buscar, o problema é dele. Ele que vai ter que se virar. Então, lá dentro, você vai fazer a lógica. Ah, eu vou buscar do banco, vou buscar do web, ou vamos dizer, ah, se tiver no banco, eu não preciso buscar do web. Então, ele que vai fazer isso daí. Então, mas... Mas aí, no caso, o repositório lá, o ideal é que ele já te entregue já com base em um módulo, né? Ele não tem que te entregar uma requisição para você gerar uma lista. você já tem que te entregar a lista pronta, né? Ele tem que te entregar pronto. Uma... Eu ouvi uma vez um cara falando comigo, eu estava discutindo com ele sobre repositório, e ele falou bem assim, cara, uma boa forma de você pensar no repositório é como uma lista. Imagine que o repositório é uma lista. Você vai tratar ele exatamente como uma lista. Tanto os métodos, quanto tudo que você for fazer, ele é uma lista para você. É, é mais ou menos a ideia do que eu estou falando. Porque, por exemplo, você não vai fazer um repositório para te dar um user, né? Você vai te dar uma lista de users. Mesmo que você mande um, você vai mandar ele numa lista. Seria isso? Basicamente, sim. Pode ter casos que você vai solicitar alguma coisa que ele vai te retornar um objeto? Pode. Mas, eu não gosto muito de trabalhar ele com essas formas single, né? Eu gosto de trabalhar ele pensando nele como uma lista. Mas pode ter, não tem problema. Tipo assim, me dá o usuário repositório, que é o cara que está logado, por exemplo. Vou dar um exemplo bem simples. Então, é ele que vai saber os seus dados, na verdade. Então, mas aí, no caso, não justifica eu fazer um repositório para trazer um registro? Ou justifica? Então, depende muito da sua aplicação. Às vezes, se você tiver uma regra que você vai buscar de vários lugares, tipo assim, vou buscar esse único usuário, tanto da, pode ser da web, pode ser do banco, pode ser do chat preference, ao invés de você ter lá no seu blog. Vamos pegar como exemplo aí um login de usuário. Aham. No login, você vai passar para o seu repositório, se eu falasse, repositório, estou querendo, esse cara está querendo entrar. E aí, esse cara, ele existe? Então, a primeira coisa que você vai pensar é que o repositório é como se tudo já estivesse na sua máquina, no seu aplicativo. É como se para a sua aplicação, ele está pedindo para o repositório. Então, a sua aplicação vai entender que o repositório está buscando isso local, vamos botar assim. Mas o seu repositório é que sabe realmente de onde ele está buscando. Então, vamos dizer que ele vai fazer um login, você vai falar, ó, repositório, eu estou passando aqui um usuário e senha para você, esse cara está tentando acessar, esse cara existe? Se esse repositório vai dentro dele mesmo e numa lista interna buscar se esse cara existe, ou se ele vai na web, ou se ele, né, onde ele vai, cara, isso daí não, não, não cabe a sua camada de apresentação, né? Seria a sua aplicação. Nesses casos. Eu entendi o repositório como, tipo assim, uma representação fiel do orientação ao objeto, né? Ou seja, a história do carro lá, né? Você tem um motor, se você precisar trocar o motor, você não precisa de mexer em mais nada, só no motor. Então, seria a ideia que eu peguei dele ali, né? É, eu iria um pouco mais além. Eu diria que você é o cara que vai dirigir o carro, e você não precisa saber quando você bate a chave e todo o processo que acontece. Você está falando, ó, estou batendo a chave e eu quero andar com o carro, eu quero que o carro liga. Agora, como é que ele vai fazer esse carro ligar? É... é o repositório ali que vai te fornecer esses dados, entendeu? É, é mais ou menos a ideia que eu estou aí. Ele é bem, bem abstraído mesmo. É a forma que tem de você isolar toda a parte que faz comunicação com algo externo para buscar dados. É o estagiário, você pede para ele um café. Se ele vai ter que ir comprar a porra do café, se ele vai ter que... Não interessa, se você quer o café, a porra do café não é mesmo. Cara, olha, é... O camarada deu exatamente... Exatamente não, mas deu... Um exemplo muito parecido, né? A gente estava discutindo sobre... Sobre... Numa outra empresa, a gente estava discutindo sobre o repositório e eu estava tentando explicar justamente como é que o repositório funcionava, né? E a empresa que sempre trabalhou com a tecnologia mais defasada, eles resolveram começar a melhorar isso daí e aí requer um pouco de treinamento, né? E aí, explicando o repositório, esse menino entendeu e eu não estava conseguindo explicar o que era o repositório, assim, como ele funcionava. Porque na cabeça deles, de todo mundo que estava na sala, você simplesmente ia no banco e buscava o que você queria. Ou então você chamava o serviço e falava, cara, mas é para abstrair isso. aí os caras não conseguiam abstrair a minha abstração. Eu estou... E aí eu dei esse exemplo da padaria, que ele falou bem assim, rapaz, imagina que você pede para fulano ir lá buscar um... Você fala, eu quero um pão com manteiga. Não interessa se ele vai na cozinha, se ele vai na padaria, se ele vai na farmácia, se ele vai onde for, ele vai te trazer o pão com manteiga. Então, esse cara foi o repositório ali. Foi basicamente o exemplo que o Elton deu aí. Eu estou tentando mudar a cabeça do dono da empresa lá que eu trabalho para poder pegar umas paradas novas. Aí, o principal motivo que eu falei com ele é que hoje a gente trabalha com dois bancos, o SQL Server e o Cybase. E a maior luta que a gente tem é quando tem um cliente que tem o Oracle, por exemplo, dentro da empresa. O cara não vai desfazer do parque dele ou criar outro parque para atender o sistema. Ela fala com ele assim, se a gente estivesse trabalhando com outra tecnologia melhorzinha, a gente só precisava trocar só o motorzinho do banco. Essa seria a ideia do repositório. Então, eu acho que o seu motorzinho do banco seria esse cara aqui. Down. O repositório ele ainda vem, ele abstrai esses caras todos aqui. O repositório acessa o Down, no caso. Isso. A arquitetura aqui, você já ouviu falar de arquitetura em camadas? Cebola? Arquitetura de cebola? Falar lá no. Já, mas eu não... Lembrar do conceito agora é complicado. você tem a view, que vamos dizer assim, que é onde entram os dados e a view, ela vai descascando a cebola ali, que você vai... Você tem a view, você tem uma camada ali, um controller, que vai ser... Seja block, seja presenter, seja... Independente da arquitetura que você está usando, você tem um controller e aí esse controller que vai acessar um repositório, que por sua vez vai acessar... Acessa, mas não acessa um domínio, mas vamos deixar o domínio por enquanto de fora dessa jogada. Mas o repositório que vai acessar ali sua parte de infraestrutura que ele vai comunicar ou com o serviço, ou com o banco, ou seja lá o que for que ele tiver que buscar. Então, mais ou menos essa camada aí e nunca view vai poder acessar o banco direto. Ele sempre vai pedir para o repositório. Então, a ideia da arquitetura é essa daqui. E aí, você tendo essa... Em cima do que você falou de trocar o motor, o seu motor seria o DAW. Então, você trocaria esse cara aqui, seu repositório continuaria funcionando direitinho. Então, imagine o seguinte, que a questão que a gente estava falando de separar as classes, as camadas, você tem mais uma camada aqui que é dedicada a banco de dados, você só vai trocar ela. Então, nem o seu repositório você vai mexer. É menos coisa ainda para você ter que alterar. Ainda que dentro, você ainda tem os outros esquemas. Você poderia aqui ter, por exemplo, o DAW e dentro do DAW você ter outras... DAW é que, tipo, um cara que vai para a Oracle. aí dentro dele você tem lá o DAW e o Model, né? Então, você poderia ter isso também da mesma forma. Eu normalmente só deixo um que a gente só acessa o SQLite normalmente. Ou raramente a gente trabalha com um banco no ciclo aí, o River ou qualquer coisa assim. Raramente a gente usa os dois. Até hoje eu nunca me deparei em algum caso que eu precise usar os dois. isso. Mas... Eu acho que eu entendi a sua ideia. A sua ideia, além de distribuindo, você vai abstraindo cada coisa, né? Exatamente. Você vai abstraindo cada vez mais porque aí você consegue dividir e fica mais fácil de enxergar, não é isso? É. Tem que enxergar e de dar manutenção, cara. Primeira coisa, isso aqui está fácil de dar manutenção? Não, esse código para manutenção vai ser um inferno. Beleza, então vamos ver o que a gente pode melhorar. Ah, tem que dividir, vamos dividir. Aí você tem... As ideias... Pode falar. É, aí você tem os setores ali que são, no caso, navegação, a parte da lógica e as outras coisas, né? Isso, aí a ideia é essa mesmo, é você fazer tudo separadinho e facilitar também para o cara, tipo assim, imagina que, igual eu falei, isso aqui eu fiz baseado numa arquitetura clean, né? Então, né, se você estudar um pouquinho que você vai bater o olho aqui, o cara entra aqui, ele vai entender, pô, eu preciso mexer num bloco da vida. Ah, pô, eu sei que está na minha camada de apresentação. Então, o cara já vai entrar aqui, opa, tem um bloco aqui. Ah, beleza, aí o cara já altera e vai achar todos os blocos aqui dentro, né? Eu gosto de separar, assim, blocos e view. Tem gente que gosta de botar o nome das páginas, das telas e bota bloco e view dentro, né? Nada contra. Eu prefiro, assim, porque a ideia do bloco ou de qualquer controller é que há casos que ele pode ser usado em mais de um lugar e aí que facilita, né, essa reutilização. Então, mas aí que vem a pergunta mais charada de todas aí. para cada tela eu tenho model view e controle, né? E que casos que eu vou usar pela ideia do fluterando aí da estrutura deles lá, para cada segmento que eu tenho lá eu tenho o módulo, a classe o MobX e tenho a view. Eu não parei para olhar a estrutura deles. Existe, todo exemplo que você vai falar com o Rúlio lá, com o Jacob e eles olham lá e ele pergunta assim e o controle dessa view aí? Eu falo assim, controle para quê? Não é só a telinha? Opa, a mamãe mandando mensagem. Como é que o que eu vou fazer naquele controle lá? A ideia do controlador é a ideia do bloco. Tipo assim, por que que eles chegaram no nome de controle? Igual eu falei, eles não querem chamar de bloco, eles acreditam que não é bloco, né? E botaram o nome de controle que ficou genérico. Não conseguiram dar o nome do controlador de quem segura a lógica ali do MobX, eles botaram o nome de controle. Nada contra, que acaba sendo um controlador. Mas, pelo que você está falando, o que eu entendo de estrutura, basicamente, é uma view, você tem, vamos dizer assim, um controlador aqui. Mas para que eu vou usar esse controle? Eu tenho uma tela de login. Qual o motivo de eu ter login, view, login, controller? Para você não botar a sua lógica dentro da view. A view vai ser só a view mesmo, só a tela. É o que o cliente vai ver, não é, Tercio? É o que o cliente vai ver, exatamente. É isso que eu não enxerguei ainda, essa necessidade de você, da mais que esse MobX, MobX nojento aí que você vai metendo observável em quanto é lugar. Como que eu faria isso? Deixa eu ver se eu tenho algum projento aqui. Isso daí é verdade, cara. Enquanto você vê aí, eu vou falar para ele aqui. Na verdade, o que está acontecendo é o seguinte, você está dividindo, está separando a sua tela entre a lógica e o que o cliente vai ver, porque o que o cliente vai ver é mais fácil para você poder dar manutenção depois, entendeu? Você vai saber onde é que está um botão, onde é que está um, sei lá, qualquer coisa. E a parte da lógica é que você vai fazer antes do... Você entendeu? Então, no caso, eu tenho o login lá, eu vou montar só o visual, eu vou fazer uma classe por trás e botar as funções dentro e o visual só chama os métodos. Você vai criar ali uma parte da sua lógica e ela vai chamar os métodos, entendeu? Então, eu trabalho estanciando objetos no meu view para acessar o controle. É, você vai ter um bloc... É basicamente isso. Você vai ter um controle, não vamos nem usar o bloc, você vai ter um controlador na sua view que ele vai estar lá referenciado. E aí, você tem um botão que chama... que faz o botão de login. Um botão que vem um login. Eu vou chamar o objeto, o outro login dentro do botão login. Para não botar código na linha view, no caso. Isso. Ó, igual, esse projeto aqui foi um... tem até um artigo desse aqui que foi com testes, né, que eu fiz. Só para você ter uma ideia. Eu tenho aqui o bloc login que é o login. É todo o controle, todo o controlador do meu login. Eu só tenho ele. Então, tipo assim, isso daqui, se você pegar, está funcionando, né, ele está usando streams, né, porque foi da época que eu não tinha o Malbex ainda quando eu fiz. Bem antiguinho. E eu não tenho nem a view, ó, não tenho nem a pasta de view aqui, porque eu fiz esse projeto só para poder fazer um... fazer uma... um artigo lá no Medium. Então, só tem uma camadinha de serviço aqui e o login. Cara, esse cara aqui, ele está todo funcionando com todos os testes escritos, simulando, né, todas as lógicas do meu login e eu não tenho uma view. Então, eu vou criar uma outra... um outro arquivozinho aqui, uma outra pasta view, vou criar login view e vou fazer toda a lógica dentro e vou fazer toda... e vou amarrar toda a lógica que eu criei desse controlador desse login block para essa view. Então, se eu quiser, por exemplo, criar uma view independente de como é que for, que ela tenha o ZNM Password, acabou. Ele vai... ele vai... é... posso colocar isso aqui em qualquer tela. Então, você tem a questão também do desacoplamento e reutilização de código. nesse caso, nesse caso aí, então, do login, você teria o login view ligado a esse controle que está ligado a um repositório ligado a um módulo. Isso. Seria mais ou menos essa estrutura. Basicamente, isso daí. E no caso, você usando o MobX, você... o MobX é o que estaria ali dentro da pasta block. A única coisa que eu faria é que em vez de eu usar os behavior subject aqui e os streams, eu substituiria isso aqui pelos observables. Observables. É isso mesmo. Então, os observers na view. Eu achei a estrutura do observable meio assim... Você tem que ficar preso a estar trabalhando com os tipos dele. O que eu achei ruim do MobX é isso, né? Eu quero trabalhar uma list, eu tenho que usar um observable list. Eu quero usar um stream, eu tenho que usar um observable stream. E quando você tenta fazer a paridade desse objeto com um de fora, ele não aceita. Você tem que ficar fazendo conversão. Você não consegue pegar um observable list e jogar dentro de um list. Você tem que pegar, fazer um from, compare, choose, burbles, para ele poder chegar a jogar o dado para a list. Mas o observable list ele tem um velo. Todos os observables... É, mas se você pega um list e manda ele receber um observable list, ele fala observable list não sei o que lá, dinâmica, não é compatível com list, não sei o que, dinâmica. Ele dá um erro. É isso que eu achei ruim. Você não... É porque eu acho que você... Eu acho que é porque você não está tipando o seu observable list, não? Estou tipando tudo. Estou tipando... A primeira coisa que eu aprendi para mexer no Fluid foi o Dart, bicho. E todo mundo que eu fui aprender lá fala para você fazer tudo fortemente tipado. Então, estou fazendo o máximo que pode. É, eu tive alguns... algumas dores de cabeça usando... Estou usando muito agora o observable filter. Eu tenho uma requisição que retorna um feature e esse... É só para vocês entenderem exatamente como é que funciona lá. Eu tenho o meu repositório que ele retorna um feature de uma... Um método que retorna um feature. Lá dentro ele tem uma lista dos objetos que eu estou pedindo. que ele vai buscar sabe-se lá de onde. E aí, no meu... No meu... No meu bloco, né? Eu tenho lá... Eu tenho que passar esse feature e transformar ele no observable que ainda tem isso, né? Eu acho que é mais ou menos essa questão que você falou aí, Claudio. Que aí eu pego a minha requisição e falo... E transformo ela num observable, num observable filter. E aí eu mando ele para a tela e aí ele faz, constrói bonitinho, reativo, não preciso ficar... É, é uma forma bem mais simples. O gerador realmente... Mas eu quebrei muito a cabeça, cara, para poder aprender. Xinguei muito o Rulli, xinguei muito o Jacobi, eles foram me ajudando até que eu consegui entender, né? Aí eu vi que o problema era eu. É, não. Eu apoiei ele também para caramba, Paulo. na parte do bloco lá, pô, eu fiquei três semanas para aprender aquela porra. Aí quando eu falei assim, beleza, fiz o aplicativozinho no bloco, pá, mostrei. Ah, não, nós vamos mostrar hoje o MobX. Ah, Tomás, seu cúrgão. É, cara, isso aí é uma coisa que infelizmente na nossa área é... não... a gente não... não tem jeito, não tem ponto de correr. estar estudando uma parada aqui hoje, hoje é sexta, chega segunda-feira que aparece um doido aí com uma ideia mirabolante que era melhor do que a gente estava estudando. Não, com certeza. aí a gente meio que tem que estudar os dois juntos para poder entender tudo e tal, tipo, é triste, mas é verdade, né? E eu falava com minha mãe que eu queria estudar computação porque eu não gostava muito de ler e não queria ficar estudando muito. Aí estou eu aí, todo dia tem que ler artigo em inglês. Aprender a mexer com o Office, né? Não, é... Inglês tapenga, tem que ler artigo em inglês, aí tem que estudar, chega em casa, estuda, é, bicho, é... É sorradinho. Essa vida nossa aí é... Eu falo pra você que... Tá pensando que eu estou a aula de qualquer... É... Eu fiquei... Eu fiquei muito tempo parado aí, meio que no relaxo, né? Porque o que eu faço estava me dando renda, mas agora eu estou correndo atrás, bicho. Estou correndo atrás aí porque a ideia é abraçar esse mundo mobile aí, bicho. Cara, pensei a mesma coisa, viu? Vou abraçar... Igual, só de eu falar que mexo com mobile, cara, já tem, tipo assim, dobrou a visibilidade que eu tinha de pessoas querendo serviço. Você conta? É, o mobile hoje é o que o desktop era nos anos 90, no começo dos anos 2000, cara. É aquela parada do... Você sempre falava bem assim, sou programador Delphi e faço o PDV. Caraca, se chovia a oferta, era o que tinha na época. Tem um esquema agora aí dos apps aí que parece que é voice, app e tal, né? Então, é o que eu falo para os caras, velho. Quando eu falo que eu trabalho com Delphi e C++, o nego olha para mim e fala assim, pô, mas você não estuda, não? Aí eu viro para ele e falo assim, você tem casa e faculdade, você pagou? Ou foi seu pai? E carro? Aí o cara já dá aquela... O Delphi pagou isso tudo para mim, é o que eu falo para os caras. Mas essas linguagens dão dinheiro, cara, isso aí não vai morrer. Quando o Delphi saiu na época, negão, tinha nego saindo de tudo quanto é linguagem para o Delphi, igual o Flutter agora. É modinha da época. Rapaz, eu comecei a estudar programação, eu aprendi o Pascal primeiro e depois eu fui para o objeto de Pascal, que é o Delphi. Na época, o Delphi estava na versão 4. Eu peguei o Delphi 2, maluco. Se eu falar para vocês que eu comecei com o The Base 2 Plus programado. Ah, eu comecei... A primeira linguagem que eu programei foi o... Fortran, foi o primeiro que eu peguei lá. Fortran veio depois ainda, cara, do The Base. Pegando besteirinha lá no Fortran, dando mal intenção ao negócio, até que bateu a... Eu mexi com o infra, a camada virou para mim e falou assim, ó, o programador aqui ganha 2 contas, você ganha 600. Se você fizer o que ele faz, eu mando ele embora, você vai ganhar 2,600. agora. Mas então, galera, sobre essa questão aqui do repositório. Dúvidas? Todas? Não, eu achei, tipo assim, ficou bem de boa agora, mas eu ainda tenho algumas dúvidas quanto a cenários complexos, né? Igual, por exemplo, eu... Vamos dizer que eu envolvo aí um login. Esse login tem um modelo de usuário. Aí eu preciso olhar, por exemplo, as filiais que esse usuário está ligado, preciso olhar o grupo dele. esse grupo é ligado com permissões. Então, ali eu vou ter o encadeamento de modelos e todos esses modelos vão estar tendo um repositório para buscar. Então, eu vou ter um repositório para cada modelo, eu vou ter um repositório para o usuário, um para a filial, um para a permissão. E se for um login reativo, aí você tem que botar as contas? A ideia é... Esse cenário é mais complexo que, por exemplo, eu tenho três modelos, que seriam os modelos de classe, um para o usuário, um para a filial e um para as permissões. Cada permissão, eu ainda posso ter propriedades nela dizendo que ele pode alterar, pode editar, pode excluir, pode ver. Então, eu teria... Tem coisa aí na tela dele que você vai usar ali dentro, mas eu acho que tem coisa na parte da lógica dele que você vai usar de forma global para o seu app todo, entendeu? Então, é que nem a dúvida, eu teria um repositório para cada modelo ou teria um repositório só que traria todos os modelos? Eu acho que você teria um repositório e dividiria dentro dele cada etapa, né? É. A ideia é você pensar... É você pensar, assim... Uma árvore, né? As filiais, as filiais, elas são... Elas competem ao usuário, dando um exemplo, assim. Então, basicamente, você vai trazer filiais que vão ter usuários, basicamente, dentro de um contexto. Tem uma coisa que eu estudo há um bom tempo, estudo meio a boca, assim, mas eu gosto essa ideia aqui do domínio. É que tem que ser muito flexível, né, Tércio, isso daí, né? Porque tem casos que não vai adiantar você botar tudo num lugar só. Tem uma coisa que eu tenho... Uma vez eu li um artigo de um cara falando sobre o DDD e... Eu tenho usado bastante isso e isso me ajudou muito a ter esses pensamentos. é o seguinte. Dentro do DDD, você vai trabalhar dentro do domínio. O que é o domínio? Não quer dizer que o domínio não é que você... Trazendo pra dentro do código, não quer dizer que você vai criar lá um modelo de usuário, um módulo de usuário e esse é o usuário que você vai usar em todos os domínios. Não, você vai usar num cara específico. Então, é mais ou menos por aí, né? Que eu tenho pensado. Você vai criar ali um repositório baseado num contexto do repositório. Então, você vai trazer coisas relacionadas ao contexto daquele repositório. Se o contexto daquele repositório inclui você trazer uma lista de filiais que dentro de cada filial tem uma lista de usuários, cara, faz parte desse contexto, sacou? e você pode ter um outro repositório que só traz usuários que não necessariamente é a mesma estrutura de classe, é a mesma classe que você trouxe no outro repositório, entendeu? Porque são contextos diferentes, apesar de ser tudo a mesma aplicação. É um pouco complicado pensar nisso tudo. Até mesmo dentro do mobile, isso é... raramente eu vi acontecer algo extremamente complexo que exige você... Eu acho que o pessoal não leva... não deve levar tão a fundo isso, não é possível. Não, eu acho que não é... eu acho que a questão é que aplicativos normalmente eles são pequenos. Eles não têm lógicas gigantes, eles não têm coisas tão complexas. tanto que eu costumo falar, tipo, ah, vou dar uma consultoria, alguma coisa assim, ou estou conversando com alguém, aí o cara fala, ah, não porque o mobile chega aqui, aí chega a requisição, aí faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, cara, seu aplicativo está fazendo muita coisa, seu back-end deveria estar fazendo isso. Então, também tem muito disso, o mobile não trabalha sozinho, ele trabalha com o back-end. É raro os aplicativos que funcionam sozinhos. Uma dúvida que eu coloquei, com relação ao bloco aqui na apresentação, ao controller, quando usar ali dentro do controller, é lógico, e quando usar ela dentro do domínio? Normalmente, igual, eu botei a partinha do memp, eu falei, essa estrutura é porque eu abraço todos os cenários que eu for fazer de aplicativo que eu já enfrentei até hoje. normalmente, na maioria dos casos, você não precisa do domínio num aplicativo. Você vai, a ideia do controller é você ter a sua lógica. O domínio, ele praticamente vai substituir, por exemplo, algumas coisas que muitas vezes deveriam ou poderiam estar sendo feitas pelo back-end, isso vai ser feito ali no domínio, por exemplo. É, às vezes... Coisas mais complexas e que são mais gerais e tal. É, o domínio, você vai ter... Se você trabalhar com o domínio, você vai ter que botar... A ideia é você botar suas regras de negócio daquele domínio dentro do domínio, né? Então, falando de usuário, imagina que você optou por usar o domínio. Então, você vai criar lá um usuário e a regra do domínio, uma das regras é o nome do usuário não pode ser vazio. Você pode validar isso no bloco, por exemplo, no controller, né? Eu acho que a maioria faz, mas é uma regra ligada diretamente ao domínio do usuário. Então, o domínio que vai estar tendo essa... Esse controle do que que... Se está vazio, se não está vazio, se está nulo, se não está nulo, o domínio ele vai te responder. É a questão da manutenção, por exemplo. Por exemplo, muitas vezes eu poderia fazer isso no bloco, mas aí, de repente, eu começo a usar aquilo em vários outros lugares, e aí virou bagunça. se tivesse no domínio estava tudo descentralizado. É, a ideia do domínio é para você conseguir ter... levar isso para... você ter o desacoplamento, tanto que a ideia do domínio é você não ter nenhuma amarração com... com... como é que fala? com tecnologia. O domínio não pode ter nenhuma amarração com tecnologia. A parte de infraestrutura vai ter, a parte de apresentação vai ter. O repositório, por sua vez, ele... do jeito que ele está aqui, ele também não tem. Ele vai buscar infraestrutura e tal e outras coisas. Oi? O repositório vai buscar na infraestrutura e nos outros lugares. Isso, porque aí você pega esse domínio repositório, por exemplo, vamos dizer que eu vou lá criar um back-end em Aqueduct lá, usando o Dart e eu quero reaproveitar toda essa lógica que eu criei no meu aplicativo aqui no domínio e no repositório. Você simplesmente pega essas duas pastinhas, copia, cola no seu projeto, ele vai... ele tem que funcionar sem nenhum ajuste. Ele tem que funcionar perfeitamente. Então, a ideia do domínio é essa. No caso de tentar migrar ele para alguma coisa assim, para uma outra... 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 uma parte, uma linguagem e tal. Nesse caso, você acha que fica mais tranquilo fazer isso? A parte do mais tranquilo é pelo fato dele estar separado. Então, fica mais fácil de você... ao invés de você migrar uma classe de 3 mil linhas, você pega uma classe de 50 linhas e migra ela com alguns minutos. E fica mais fácil de você entender também. Sim. legal. Vocês não ligam que está aparecendo dois de mim aí não, porque um é o computador para eu ver a tela melhor aqui do teste. Hein? Como é que é? Eu nem entendi. Não, está aparecendo dois eu aí, se você olhar. Só que um eu estou no computador aqui para eu conseguir ver a sua tela melhor aqui do GitHub. Ah, tá. E no caso, a pasta de presentation? É a camada de apresentação mesmo da sua aplicação. Você tem a view, é onde você vai criar todas as suas views mesmo. Não tem... Acho que não tem segredo, né? É a view onde você vai botar lá o seu scaffold, o seu material e por aí vai. E aí você tem a parte da lógica ligada às views. Né? É... Voltando lá sobre falando sobre o domain e o presentation, cara, eu até hoje não tive nenhum aplicativo que eu realmente precisei usar o domain. Né? Eu botei aqui porque, como eu falei, é uma estrutura base que se eu pegar esse cara que eu uso em qualquer lugar, o que eu já cheguei a usar com o domain é porque, por exemplo, você vem aqui na camada de infra, na camada de DAO no banco de dados, você tem um módulo. A ideia desse módulo é ele ser uma abstração do seu banco de dados. Então, o seu módulo, vamos dizer, você tem um usuário módulo. Esse usuário módulo, ele vai ser exatamente os mesmos campos, dos mesmos tipos que é o seu banco de dados. Então, você está trazendo o seu banco para dentro aqui de uma classe. Você está representando ele como uma classe. E aí, dentro dos seus serviços, né? Aqui não tem porque eu não criei, mas você vai criar os DTOs, né? Que são os Data Transfer Objects. Que você vai receber uma requisição, um JSON, um XML, seja lá o que for que estiver vindo, você vai converter esse cara num DTO, que é como é a representação desse arquivo que você recebeu e você vai fazer o que tiver que fazer com ele. Então, você está vendo que você tem um DTO de um lado, né? Para serviço e você tem um Data Access Objects. Você tem um model, desculpa, você tem um model representando o seu banco. Então, você tem duas classes de modelo vamos botar assim. Então, cara, como é que você faz isso? Como é que o repositório, por exemplo, vai tratar isso para jogar para a tela? Como é que a tela vai pegar esse cara? Então, aí é onde você entraria o domain. Não necessariamente você vai trabalhar com o domain do DDD. Você pode simplesmente botar model aqui também e só trabalhar com Gets e Sets. Mas você vai transformar esse cara aqui vai ser o cara que o seu controller e a sua view vão estar trabalhando, vão estar usando. Então, você vai estar transformando N tipos de modelos que estão vindo de diversas formas em um modelo que é um modelo da sua aplicação. Não um modelo do banco, não um modelo que vem de um serviço, não um modelo que está no banco de um servidor. É um modelo que você realmente vai usar. E aí evita de você também ter coisas dentro das suas classes você faz uma requisição para o JSON que vem quatro campos. Cara, mas a sua aplicação só usa três. Então, você só precisa dessas três para poder trabalhar, não precisa de mais. Então, a ideia é mais ou menos essa daí. E aí, mais alguma coisa? Entenderam? Fala besteira. Opa, cheguei atrasado aqui, mas só queria mandar um oi para todo mundo aí. Opa, quem é? Não estou conseguindo ver. É o Yuri, é o Yuri. rapaz, beleza, cara? Beleza. Estou meio sumido aí da comunidade agora. Tive que parar um pouco os estudos de flanta. É, o Gustavo estava falando aí. Mas, cara, feliz em estar nos prestigiando aí no nosso meetup live piloto aí, nosso primeiro aí. Vamos... Na próxima, se tudo der certo, eu vou pegar desde o começo aí. Porque agora está muito corrido, eu estou tendo que viajar para outra cidade para trabalhar e voltar no mesmo dia. É, bicho, é... É a vida, não tem jeito. Esse aí é o mundo real que não dá para abstrair, né? Mas é massa, eu estou com o plano de levar o flanta lá para dentro ainda. Pô, é isso daí, cara. precisar marcar uma conversa aí para convencer alguém. A gente junta todo mundo que está aqui, já faz uma força tarefa logo. Verdade, é uma palestra lá e tal. Faz, faz também. É, é massa, é porque hoje a demanda lá dentro não é muito para app, mas assim que tiver uma brecha, eu vou atacar isso lá, com certeza. é bom demais para deixar de lado. Né? Cara, eu trabalhei sete anos com aplicação nativa, tanto Android quanto iOS. Já fiz muito código duas vezes e sempre fui contra cross-plataforma. Pai, um dia eu conheci o Flutter, velho. Falei, é isso daí que eu quero para a minha vida. não tem comparação com outra coisa, né, cara? Não, a produtividade dele é muito... Três meses no Viu tentando fazer uma lista. Mas você você achou difícil fazer lista no Viu, bicho? Olha, eu vou falar para você que eu apanhei bastante dele, viu? O Viu, eu acho que ele é igualzinho ao Flutter. Acho que foi por isso que eu gostei. Por que que eu vou falar isso? Eu sou muito mais do Java, cara. O Java, ele é na lata, é chapa, é aquilo ali e pronto. Não tem historinha, mas o ViuJX, o ViuJS. Eu que mexia com PHP para você fazer um datatele, por exemplo, para o código virado assassino. Ô, meu amigo, eu também sou do PHP, cara. No Viu, você faz um... você faz um... No Viu, você faz um... mas o Viu, cara, é um JavaScript do capeta, cara, que ele trouxe. Eu não entendi até hoje, mano. Cara, eu tenho que pegar a Viu daqui uns dias. Rapaz, o Viu, ele... o que eu demorava fazer, tipo assim, meia hora, 40 minutos, com o Viu, você faz 5 minutos, cara. Quais? Mas assim, se você precisar dar uma... Tem mais coisa ali, cara, que eu vou te falar que dá uma enrolada legal, viu? Ei, mas peraí, você estava falando sobre o que aí hoje? Que eu perdi basicamente tudo? Arquitetura. Cultura? arquitetura. Mas do... usando o bloc, usando o que? Movex? Não, modelo. A gente estava abordando no geral, tipo, a estrutura do projeto mesmo. É, estruturação de pasta e tal, o design pattern. Vocês estão se baseando no... Pelo que eu estou vendo, a estrutura de pasta não é o MVC, né? é o que? Qual... Não, a ideia aqui é... É uma camada baseada em arquitetura clean, né? Uhum. Né? Aí tem vários patterns aqui, tem repositório, tem... tem um bloc aqui dentro, tem... tem DD, né? Tem um... cacetada de coisa aqui dentro, que, né? Foi a... Uma estrutura que eu montei aí depois de ter tomado muita porrada da vida. Ah, e aí é... E aí eu dividi com a comunidade, a gente estava trocando e se parecendo... Essa estrutura sua aí, você não colocou isso aí lá no... Você não escreveu ela ainda, né? Não, está no meu repositório, eu vou criar um repositório ainda para o... para o... para a nossa comunidade, começar a botar as coisas, todo mundo colocar as coisas lá, né? A gente quer dividir. Explica ela lá no Melio, lá naqueles... É, eu acho que eu estou devendo isso mesmo, cara. Aquilo é legal. Um artigozinho sobre ela. Eu não... Eu não tenho... Eu não sei como é que está aí de pauta para vocês para uma próxima live, mas acho que seria bacana a gente começar a abordar testes unitários, testes de integração. É mesmo, cara. Tipo, para... É porque... Agora, pelo menos no começo, as vagas que eu estou vendo para a Dev Flutter não é muito para a equipe. Basicamente, o pessoal está meio que contratando um cara só para começar a fazer os projetos nas empresas... De Flutter, né? Exatamente, porque, tipo, como é muito produtivo, você não tem que... Vai entrar, é verdade. Você não tem como colocar um 5 de uma vez ali. Então, você ser guiado a teste... Eu já acho que... Ah, isso é verdade mesmo. As empresas aqui em São Paulo, elas estão... A maioria delas estão... Estão começando a se integrar com o Flutter. É, mas eu... Eu acho que o pessoal do Flutter ainda está naquele negócio assim, vou contratar um que vai que cola. É. É, mais ou menos isso aí. É, vai que... Vai que... Tem muita insegurança, tem... Ô, Yuri, eu não sei se você já chegou a ver isso aqui, cara. Há muito tempo eu fiz um artigo sobre testes. Aqui está abordando streams, né? Mas... Já dá para ter uma ideia legal. Eu estou querendo atualizar ele com o Max também. Eu tenho que olhar como que é a sintaxe da suíte de teste do Flutter. Eu não sei porquê ainda. Eu sou muito acostumado com o Jest para o JavaScript, né? Manda aí no... No grupo nosso esse... Esse link aí desse artigo aí. Vou mandar lá. E tem também um com votos nomeados aqui que eu preciso dar uma atualizada porque eu já mudei muita coisa. As rotas, eu só uso aquele pacote do Joe, lá do... Do grupo do Flutteran, do Get. Que lá só vou, minha vida, que você navegar sem precisar do Context. Cara, eu uso... Eu ainda navego... Eu uso o Navigator. Eu uso isso aqui, ó. É, depende se você vai usar a mapa, né? Eu trabalho com esse cara aqui, ó. Eu tenho uma... Dentro da minha infraestrutura, eu tenho o Navigation. Aí eu tenho aqui rotas que é só... Né... Estáticos com os nomes das rotas. Sim. E eu tenho um route delegates aqui que é um mix-in. O delegates é o mais fácil. Onde eu uso, né? Onde eu faço toda a estrutura de rotas aqui. Eu não tô nem usando o MySwitch, eu tô usando um esquema funcional, de programação funcional. Tô usando umas técnicas de programação funcional pra trabalhar com esse cara. Depois eu trago pra vocês. Máximo. Na próxima oportunidade. Eu tô usando bastante isso. E, cara, isso aqui é bom pra questão de trabalhar com reação de independência, trabalhar com rotas nomeadas e, principalmente, passar parâmetro entre rotas nomeadas. Quando você usa aquele array de... De... De strings lá, né? Na... 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 Você não consegue passar parâmetros. E aqui você consegue. Eu vi ali, cara, eu tô trabalhando com... Hoje eu tô trabalhando com o Angular. Tá... 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 Parecido ali que a gente usa no... No... No routing... No routing do... O Angular gera pra gente o AngularCLA. Tá parecido a isso. Tá o padrão ainda. Depois eu vou... Esse padrão, Delegates, aí eu peguei com você, Tercio. Daí eu vou te falar, cara. Isso aí livrou a minha cara aqui. Show, cara. Fico feliz de saber que... Isso aí. Galera, é... O papo tá bom, mas acho que a gente... Pode encerrar por hoje. Tem mais de uma hora aí que a gente tá trocando ideias. Gostei muito do bate-papo. Bacana mesmo. Deu certo nesse dessa forma, nesse formato seguinte. Não ficou legal? Vou ver se... Ficou bom. Eu vou... Vou fazer um esquema aqui agora pra gente não perder o que a gente fez, né? Eu tô... Tá sendo transmitido e eu preciso agora ter certeza que a gente vai gravar isso daqui e a gente não vai se perder. Você vai dar uma editada aí depois? Cara, eu pretendo do jeito que tá aqui jogar lá. Eu só preciso... Eu não sei se o Rio tinha visto lá que você tinha falado que ia criar um canal pra botar no grupo lá. É, esse primeiro vídeo aqui, eu acho que vai ficar no meu canal mesmo porque a gente criou, foi uma ideia que veio quarta-feira e tinha que ativar e tal. E eu não consegui parar pra criar, e eu não consegui parar pra criar, aí essa semana, esse final de semana eu vou ver se eu crio tanto o repositório quanto o canal, aí pra gente poder ter esse histórico dessas conversas. Acho que o mais importante da gente tá usando aqui, é que já fica gravado, é uma live que já fica gravada e a gente vai ter esse material aqui pra mais pra frente, né? É, até pra quem... Pra própria consulta também. Exatamente, a gente que participou, quem não participou, poder tá dando uma olhada aí. Uma coisa que eu acho interessante é que, por exemplo, nas lives que eu via da Fluterando, às vezes, que nem agora esse último trecho aqui, o cara que tá assistindo, meio que a live já terminou, então ele vai sair. Então é assistir a live de novo e marcar os minutos e os segundos em que a gente falou sobre determinado assunto, pra deixar documentado ali na descrição do vídeo. Que aí, pra quem já tá vindo, não fica perdendo tempo vendo o conversa final. Beleza, gente, depois eu dou uma... amanhã eu dou uma revisada no vídeo aí, e eu dou uma revisada no vídeo amanhã e de repente eu faço isso aí mesmo, cara, é uma ideia legal. Então tá, galera, eu vou encerrar a transmissão aqui agora e vou dar uma de YouTube aqui agora. Obrigado pra você que nos assistiu até aqui e se tudo der certo, semana que vem a gente tá de volta aí. Curte a live, a sua vida.